O Papá Chegou Hoje eu vou pedir Hoje eu vou pra cada pondo E eu ainda quero me segundo VE morreres Fora, da ouopeia Ova pra Chekou 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 Vou chegar na balada Quero ver a goleira da uma Florence Go, fostou sins Quero ver quem me segura Vamos fazer a mistura Vá pra viver, deixa pra viver Tô lindo, pesão, muito e confusão Se quiser pode vir, hoje eu tô vindo Hoje eu curto a cada bumbum Eu paro no segundo, vem dessa cor E na cor, a esquerda, esquerda, esquerda DJ Maio, Maio Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô chegando na balada, quero ver a mulherada Hoje eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando, sim É, quem me segura, vou buscar ser as puras Vou dar pra viver, deixa pra viver Tô lindo, pesão, muito e confusão Se quiser pode vir, hoje eu tô vindo Hoje eu curto a cada bumbum Eu não paro no segundo, vem dessa cor Rock Planet, DJ Maio A ver seperti que Oh 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 Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 o Obrigado.